Música Olá pessoal, tudo bem? João Reis, diretamente de Curitiba, Brasil e hoje te vou falar sobre uma habilidade que é promover promover é uma habilidade que mais paga uma das habilidades que mais paga e se tu aprendes a ser um profissional nesta habilidade tu vais fazer toda a diferença no teu negócio João, o que é promover? Promover é o que tu falas de forma sincera de forma sentida de algo que tu gostas por exemplo, vamos imaginar que tu és futebolista e que tu vais a um jogo de futebol mas tu vais com os teus amigos a um jogo de futebol e quando vocês se unem, vocês desfrutam de tempo de qualidade de algo que vocês gostam imagina que na próxima semana tu queres levar um amigo ao jogo de futebol o que é que tu vais falar? tu vais falar o tempo de qualidade que vocês viveram o quanto vocês desfrutaram o quanto foi interessante esse partido ou seja, tu vais falar bem do jogo e desse convívio certo? então aqui é exatamente a mesma coisa quando tu tens um evento de network marketing onde tu vais unir com profissionais da área pessoas que já estão há mais de 10 anos vivendo de network marketing passando os mesmos desafios que tu as mesmas metas que tu o mesmo dia a dia que tu convém tu falares de forma sincera o que tu vais adquirir as habilidades que tu vais alcançar as habilidades que tu vais ter e adquirir nesse evento o como vai ser conhecer o CEO o como vai ser conhecer aquela história de sucesso o como tu te podes sentir e se tu já levas um tempo dentro da empresa provavelmente tu já escutaste essas histórias nos eventos online então é teu dever contar essas histórias à pessoa que é nova à pessoa que está pela primeira vez na empresa para que ela saiba o que ela vai encontrar nesse evento para além de promover os eventos tu podes promover apresentações falar que essa apresentação para que serve uma apresentação? a apresentação está feita para trabalhar para ti para te ajudar a ti e à tua equipa então tu deves falar se vais ter um profissional um diretor um sénior uma pessoa que já tem um patamar e vai dar uma apresentação é importante que tu digas à tua equipa que deve estar de câmera aberta deve estar com papel e caneta deve se comportar como um profissional e convidar um maior número de pessoas para estar nessa apresentação porquê? porque vai trabalhar de forma inteligente porque os convidados vão ver várias pessoas usufruindo de uma apresentação profissional já falamos sobre eventos já falamos sobre apresentações e falta agora para terminar com o chave de ouro sobre os treinamentos treinamentos é algo super super importante para elevar a mentalidade para veres um profissional que tem as habilidades que passa o mesmo dia a dia que tu a dar-te um treinamento de forma direta para ti e muitas vezes pode ser treinamentos online onde tu estás no conforto da tua casa deves-te conectar 10 minutos antes com papel e caneta com café com água confortável para desfrutares desse treinamento e tu deves falar à equipa falar à equipa de manhã que vai haver esse treinamento o que é que tu aprendeste nos outros treinamentos para que eles possam saber o que é que eles provavelmente vão encontrar nesse treinamento ou seja, João, o que é promover? promover é falares de momentos de qualidade que tu já tiveste num treinamento num evento falares o que a pessoa vai encontrar falares o que a pessoa vai vai sentir naquele evento naquele treinamento naquela apresentação porque quando tu falas o que vai acontecer quando tu orientas a pessoa a pessoa já cria uma expectativa e já reserva um horário na agenda para desfrutar desse treinamento desse evento e já dá a milha extra para estar presente nesse evento nesse treinamento então trabalares a habilidade da promoção todos os dias nos grupos todos os dias mandares um áudio a promover de forma sentida com o coração aquilo que as pessoas vão encontrar nesses treinamentos apresentações ou eventos é algo que se o fazes todos os dias tu vais te tornar todos os dias 1% melhor na promoção e a promoção é uma das habilidades que mais paga me despeço João Reis diretamente de Curitiba para o mundo foi um gosto de estar aqui com o Tiago tchau 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 tchau